E vai rolar o Festival de Boi de Zabumba, a raiz da nossa cultura. Como não tem pandeirão aqui porque não tem como fazer fogueira, a gente acabou, né, trazendo o organizador da festa. Até porque a CSD fogueira e o nego ia querer fumar palhinha aqui e não ia dar certo e tal. Enfim, tá aqui o seu Basílio do Festival de Boi de Zabumba. Seu Basílio, muito obrigado pela sua presença. Me conta, tá cheio de chave aí, isso é o que? Acho que é chave, caiu. O cara deixou a chave aqui, rapaz. Carrão, hein, seu Basílio? É, sim. Uma conta, uma coisa. Esse é o festival tradicional já aqui em São Luís, né? Exato. Esse é o 24º Festival de Boi de Zabumba que a gente faz ali na Avenida Newton Belo, onde era a antiga barrigudeira, atrás da Igreja da Conceição. Lamentável que cortaram, né? Exatamente. E a gente continua fazendo essa festa porque é uma festa que reanima os grupos de Boi de Zabumba. Nesse dia, a população para realmente para assistir o Boi de Zabumba. Já é considerado, e eu até deixo até um pedido para os vereadores que façam uma lei que seja o dia municipal do Boi de Zabumba, o 2º de sábado de julho, porque a gente vem fazendo já há 24 anos essa festa maravilhosa. Eu acho, sinceramente, seu Basílio, que o Boi de Zabumba é uma manifestação tão rica de percussão, né? Que deveria ter, sim, a inclusão maior nas programações porque é realmente muito bonita, particularmente a minha preferida. Uma conta, o senhor também é de uma brincadeira, né? É, eu fiz parte do Boi da Fé em Deus há 33 anos e agora há 4 anos eu tenho o meu grupo mesmo, que é o Brilho de São João Liberdade 2. 2 por quê? Porque tem Liberdade 1, que era o de Romana, e agora tem o Liberdade 2, que é o de Basílio 2. Bota Liberdade 1, 2, hein? Mas, seu Basílio, eu queria que você soltasse a voz para chamar a galera lá para o evento de sábado. Tem como o senhor fazer só para lembrar o Bons Tempos? Pode sim, tem o apito aí, né? Apito? Apito eu vou fazer diferente, não é apito não, vou fazer uma corneta. Não precisa, não. É isso. São Luís é um quilombo urbano, eu faço parte da cultura de lá. São Luís é um quilombo urbano, eu faço parte da cultura de lá. Descendente de zumbi, não quero ser argolado, sou do povo hospitaleiro, não é mais escravizado. Sou do povo hospitaleiro, não é mais escravizado. Se os governantes quiserem nos ajudar, é só respeitar a cultura popular. Se os governantes quiserem nos ajudar, é só respeitar a cultura popular. É mais ou menos isso, são um alerta. Que maravilha! Eita, seu Basílio! Você é da Liberdade 2, viu? Mas atenção, me chamou a atenção a programação. Vai o quê? Da noite até o dia amanhecer? É, começa às 18 horas com o Cacuriá, Rabo de Saia e a Sacana. Quando Cacuriá? Seu Basílio, qual o nome do Cacuriá? É, Cacuriá, Rabo de Saia e a Sacana. Ah, tá. Mas o Rabo de Saia não é mesmo a Sacana? Não, não. O Rabo de Saia é de crianças, né? Ah, tá. E a Sacana é dos adultos, sabe? Tinha que ser, né? Certo. Então, às 19 horas, né? Às 22. Vamos lá, o senhor falou da Sacana, do Rabo de Saia e segue. A programação tem muita gente, né? Aí, quando chega às 9 horas, continua a abertura com o Bumbaboi. Aí, vai até umas 10 horas do dia, vai encerrar com o boi de Guimarães, né? Que vai passar de manhã mesmo, de 9 a 10 horas, mais ou menos, de acordo com a programação. E Guimarães, é interessante, eu assisti a brincadeira de Guimarães, eles têm letras muito politizadas. Eles têm toada por Lula, toada para Amarelo e Franco, toada para eleição, toada para tudo, né? Interessante. Então, até 5 da manhã vai ter batuque de zabuma lá. Ah, 5 da manhã, 5 da manhã está passando ainda o boi da fé em Deus. Aí, vem o boi de Antônio Fausto, Munir de Venceremos, depois que vem o boi de Guimarães. Não, o senhor não aguenta. Aguenta, sim. O quê? De um dia todo dia, até 10 da manhã do outro dia? Não, vai até mais 11 horas, até mais 11 horas do dia, mais ou menos. Porque a gente... Dá para ir para casa dormir e voltar, né? É uma coisa que está no sangue. Mas não dorme, a gente segue direto mesmo, porque na realidade está no nosso sangue. Isso aí é uma... Esse trabalho desse festival, isso é realmente que está evitando um pouco dos grupos de zabumba chegar ao que está o Costa de Mão hoje. E nós estamos lutando para que as autoridades não deixem que aconteça aplicar o soro no Costa de Mão como aplicar agora, depois que está quase que em falência. Um grupo tão bonito como é, uma apresentação tão rica e hoje está quase que... Tem muito pouco grupo, tem cinco grupos só que está brincando. E o boi de zabumba, que nós éramos 22 grupos, hoje está simplesmente 19 e a tendência é diminuir. Se as autoridades não nos ajudar, a tendência é diminuir cada vez mais. Mas a gente acredita que daqui para frente eles vão começar a aplicar o soro antes que ele entre em coma, né? Então, para que a gente possa levantar novamente os grupos de zabumba com mais força que estão agora. Maravilha, seu Basílio, muito obrigado pela presença honrosa aqui. Então vamos todo mundo no Festival de Boi de Zabumba, neste... Fui cacetado aí, meu compadre. Esse caba é muito rapaz, eu gostei, foi dessa capa de celular aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu dar soltinho. Mostra aqui, Rime, olha aqui. Esse caba é estiloso, aqui no bolso dele. Mostra aqui, mostra aqui, Rime. Isso aqui que é o caba com estilo, que é para o negro não fazer gol contra. Olha aqui, olha a fivela do caba aqui, olha aqui. Mostra aí, meu grosso da televisão aqui. Tira o bracinho aqui, meu compadre. Olha aqui, olha. Isso aqui é estilo, olha. Fechou, acabou-se. Olha, o Festival de Boi de Zabumba, neste sábado, todo mundo lá, na antiga barrigudeira, ali no Monte Castelo, perto daquela padaria antiga que existia, do lado ali da igreja de Nossa Senhora da Conceição, né? Ali é um evento já tradicional no Maranhão e dá para você matar a saudade do período Juninho. Obrigado, senhor Basílio, novamente. Obrigado, eu que agradeço. Estamos lá, aguardando a presença de vocês. Pronto, nós vamos ir. Vica aí, meu, esse é o programa. O VDR volta amanhã, duas e meia, depois do Esporte Guará. Esse programa vai estar na íntegra lá no meu canal do YouTube. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho